Olha a palma Olha o pé No pé da laranjeira tem um ninho de barro Pode ser o João, João de Barro Pode ser o João, João de Barro Olha o pé Sabe a laranjeira tem um peito dourado Vou a cantar canção pros namorados Vou a cantar canção pros namorados Olha a palma Olha o pé Queria ser passarinho Pra poder olhar pra baixo Ter tudo pequenininho Casa, cavalo e acho Ter tudo pequenininho Casa, cavalo e acho Olha a palma Olha o pé Olha a palma Olha o pé No pé da laranjeira tem um ninho de barro Pode ser o João, João de Barro Pode ser o João, João de Barro Pode ser a palma Olha o pé Sabe a laranjeira tem um peito dourado Vou a cantar canção pros namorados Vou a cantar canção pros namorados Olha a palma Olha o pé Queria ser passarinho Pra poder olhar pra baixo Ter tudo pequenininho Casa, cavalo e acho Ter tudo pequenininho Casa, cavalo e acho Olha a palma Olha o pé Olha o pé